Olá meus amigos do Estúdio Fonte e hoje uma produção especial para vocês, o tão esperado vídeo falando sobre os barramentos, sobre as saídas auxiliares. O pessoal estava cobrando aí, o pessoal estava ansioso por esse material e enfim, chegou a hora. Então não saia daí, fique comigo, vamos sonorizar porque aqui no Estúdio Fonte, ensinar é aprender. Olá meus amigos do Estúdio Fonte, aqui o Engenheiro Olavo e hoje eu estou aqui para acalmar o pessoal. O pessoal está desesperado, querendo saber mais sobre as saídas auxiliares, esses seis barramentos que a gente tem auxiliares na XR18. O pessoal está me cobrando aí e hoje é o dia de a gente matar toda essa curiosidade sua. Não se esqueça que também o pessoal está cobrando aí das mandadas de efeito, é o próximo passo, logo logo estaremos falando tudo, desvendando tudo aí sobre as mandadas de efeito também, ok? Muito bem, se você está chegando nesse vídeo aí e não está entendendo o que está acontecendo, essa é uma série especial sobre esse mixer digital da Behringer, a XR18. Mas se você também tem uma MR18, que é da Midas, pode ficar com a gente que o conteúdo é idêntico, serve para você sem problema nenhum. Aliás, eu estou preparando um vídeo super legal para vocês aí, tá? A gente entrou em contato com os profissionais fornecedores desses equipamentos aí, tá ok? E estamos preparando um vídeo especial para vocês, para a gente falar aí sobre essas duas variantes desse mixer, tá ok? E vocês vão saber tudo sobre essas duas famílias de equipamento logo logo. Mas hoje é o dia deles então, né? Os seis barramentos auxiliares da XR18. Ok pessoal, vamos lá então, né? Na maior parte do tempo vocês vão me enxergar nesse quadradinho, nesse cantinho aqui. Não vai ter nada para mostrar para vocês por aqui, então não vai atrapalhar a nossa apresentação, ok? Pessoal, vamos lá. Eu já sei que essa aqui é a área principal minha de mixagem, onde é claro, né? Aqui eu regulo, eu ajusto a mistura, a proporção com que eu vou mandar cada um desses canais aqui para o meu PA, para o público, né? E é claro que eu ainda tenho aqui do lado direito, no LR, um controle master de toda essa mistura, de toda essa mixagem aqui. E a dúvida do pessoal é o seguinte, né? Como é que eu faço agora uma outra mistura, uma outra proporção para mandar lá no auxiliar 1 do meu mixer, onde eu vou jogar, por exemplo, no chão ali, num par de monitores de chão ali, né? Como é que eu faço ainda uma terceira mistura, uma terceira proporção para jogar ali no auxiliar 2 e mandar, por exemplo, num ponto, no ouvido, por exemplo, de um músico, né? Ou de um vocalista, como que eu processo essa mistura, né? No analógico, a gente já sabe fazer. Só que eu vou demonstrar para vocês, eu vou fazer uma comparação, então, com o analógico, tá? Vai durar um minutinho ou dois lá, mas vale muito a pena, porque a gente vai abrir um pouquinho a visão, porque, de repente, na interface digital tem tanta informação que o pessoal acaba ficando perdido. Então, esse aqui é o nosso mixer analógico, também da Bellinger, que nós vamos utilizar aí como exemplo nessa aula. Então, o que acontece? Eu tenho aqui embaixo, tá? Essa área de mixagem principal. Vou dar um zoom nela aqui, tá? E, beleza, né? Não tem novidade nenhuma. Nós já sabemos, então, que aqui eu dou a proporção de cada canal e tenho também um controle geral aqui do que vai para o público. Isso não é novidade para ninguém no mundo analógico. Eu tenho nessa região aqui, olha, uma região onde eu posso fazer mixagens auxiliares. Então, a gente vai dar um zoom aqui também. E eu vou destacar para vocês, olha, essas duas fileiras, tá? De nobs vermelhos. E a ideia é essa mesma. Eu vejo que cada um está numa posição diferente. É como se eu estivesse fazendo uma mistura, uma proporção diferente aqui, tá vendo? Para mandar, por exemplo, para um par de monitores ali no chão. E depois que eu faço essa mistura, essa proporção, eu tenho um controle geral disso? Tem. Nessa mesa, tá aqui, olha. Auxiliar Sands 1. Bom, tem como fazer uma segunda mistura, tá vendo? Em proporções diferentes, tá vendo? Se você comparar com a primeira, uma mixagem que eu quero fazer para ir para o auxiliar 2, para jogar no ouvido ali de um músico, por exemplo? Tem. E eu fazendo essa mixagem nessa linha auxiliar 2, eu tenho um controle geral também dessa mixagem. E eu consigo mandar, então, ali, direto, por exemplo, no fone de ouvido, ok? O interessante é que a gente está acostumado que nessa área de mixagem principal nós tratamos tudo com faders, com deslizantes, né? Já nessa área aqui, onde nós fazemos uma segunda, uma terceira mixagem para mandar para os auxiliares, não são deslizantes, não são faders, são knobs, né? Então, eu tenho aquele movimento circular onde eu ajusto essa proporção, tá? Então, basicamente, a diferença é essa de atuação aqui da mixagem principal para as mixagens secundárias. Outra coisa legal também, né? Não se esqueçam que tudo isso é um operador só fazendo isso, né? Então, eu estou nessa mesa aqui controlando que eu vou para o público e aí o pessoal vai pedir, ou manda retorno aí para mim, né? Aqui no piso. Eu vou ter que controlar, ajustar essa mixagem. O cara lá que está com fone de ouvido, né? Aponta para mim. E o Olavo, eu preciso aí de mais retorno do violão. O violão está no canal 7. Eu vou chegar lá e vou mandar para ele. Tudo isso é um operador só que está controlando. Como é que fica isso, então, na mesa digital? Vamos lá. Para que eu pudesse ilustrar melhor esse nosso exemplo, eu identifiquei aqui, tá? Você já aprendeu em outros vídeos. Eu vou deixar aí no canto superior da tela um cardzinho para você chegar nos vídeos onde a gente já fez essas identificações, tá? E eu fiz isso aqui para identificar, para a gente conseguir entender melhor e é o que a gente deve fazer em cada processo, em cada trabalho nosso de mixagem. Muito bem. No mixer digital, na interface digital aqui do mixer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, eu continuo tendo aqui a minha área de mixagem principal aqui embaixo. E se eu pegar um determinado canal, vou pegar aqui, olha, o canal do violão, vou subir lá na vertical e lá em cima eu tenho seis barrinhas que são seis mandadas auxiliares. Nesse mixer analógico que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco, eu mostrei ali, ele tem dois barramentos auxiliares. Na verdade, até tem mais dois barramentos ali que são usados para efeitos e tal e também pode ser usado para auxiliar, mas lá eu mostrei dois barramentos auxiliares para você. No caso aqui do nosso mixer digital, eu tenho seis barramentos auxiliares. Então, é como se eu pegasse essa primeira linha aqui, eu vou correr o mouse nessa primeira linha toda aqui e aqui é a mixagem, a mistura, a proporção que eu estou fazendo para mandar para onde? Aí eu venho aqui, olha, para esse primeiro barramento, que aí na sua interface deve estar escrito ainda bus 1, barramento 1. Mas é que eu também posso renomear, né? Você faça isso também, a título aí de exemplo. Eu renomeei esse barramento 1 e chamei de voz. Por quê? Esse barramento, que até o momento está ligado na saída auxiliar 1, barramento 1, saída auxiliar 1, tá? Isso pode mudar? Pode, é configurável. Mas até o momento está ligado na saída auxiliar 1 da sua mesa. Eu vou jogar isso, por exemplo, ou no ouvido, né? Ou nos pés ali do vocal. Mas enfim, é uma mixagem que eu vou fazer para o vocalista, tá? Então, toda a mistura que eu fizer nessa primeira linha aqui, eu tenho um controle onde eu vou mandar, então, para o vocalista. A diferença é que lá no analógico, aqui era um knobs, né? Com aquele movimento circular. E aqui são barrinhas, onde você pode clicar e jogar a barrinha para a direita, para a esquerda, ou simplesmente parar em cima dela e usar essa roleta que tem em cima do mouse, né? Para ajustar. Então, quanto você quer fazer dessa mandada ali para o auxiliar 1. Aí, veja que ainda no violão, né? Eu vou na última barra aqui. A última barra seria o auxiliar 6, o barramento 6. Aí, eu venho do lado direito aqui, ó. Tem um barramento que eu criei, né? Chamei de bateria de drum aqui. Onde esse barramento eu vou mandar, por exemplo, para um fone de ouvido fechado ali do baterista, ou até mesmo para um par de caixa exclusiva ou para uma caixa exclusiva para ele lá, para ele ter um reforço, né? De alguns instrumentos. Então, é uma mistura que eu vou mandar para o baterista. Então, veja, eu tenho 6 auxiliares aproveitados da seguinte maneira. Barramento 1 é retorno pensando no vocalista. Barramento 2 ou auxiliar 2 são os retornos. É o retorno, é a mistura pensando nos back vocals. O barramento 3 é a mistura que eu vou mandar para o tecladista. O 4 eu vou mandar para o violonista. E eu tenho aqui uma mistura, um barramento que eu chamei de geral, que eu vou ter ali mais ou menos no meio do palco, tá? Uma caixa jogando uma mistura de áudio ali para, é meio que geral, tá? Para complementar um pouco o retorno do pessoal. Vocês vão entender daqui a pouco nos exemplos. E por fim, como eu já tinha dito, uma mistura pensando no baterista, tá ok? Mas até aí eu acredito que esteja tudo bem com você. Se não tiver, não é chovendo molhado não. Para o vídeo, volta de novo, né? E tenta fazer essa analogia, então, do digital com o analógico. Tenta enxergar essa área de mixagem principal e essas seis linhas que vocês estão vendo aqui com essas seis possibilidades de mixar para os seis auxiliares da sua mesa. Certo até aí? Outro detalhe importante, né? É que até então, assim como na mesa analógica, uma pessoa só está operando isso tudo. Eu estou aqui e estou controlando todas essas misturas e veja que o compromisso agora aumentou, né? Agora, além da principal, eu estou fazendo mais seis misturas ainda para o pessoal, tá? É claro, se você passar o som direitinho com a equipe, se você já chegar preparado, né? Com antecedência, ajustar tudo isso, essas mixagens auxiliares, muito pouco a gente mexe durante o evento. É só o que o pessoal pedir e a gente vai acertando. Você vai se atentar mais, né? Se dedicar mais à mistura principal para o público, né? Mas até o momento, no nosso exemplo, eu, só eu, estou operando todas essas misturas. Isso é legal você gravar e que a gente vai fazer um adendo daqui a pouco, tá? Muito bem, eu acho que agora o que eu vou mostrar para vocês é o grande diferencial dessa plataforma, tá? De repente, pode parecer óbvio para você, mas fica com a gente até o final do vídeo que eu tenho certeza que várias dicas você vai aproveitar. E para você que não tinha conseguido enxergar isso ainda, olha só que bacana. Até então, isso é uma herança do mundo analógico, a gente fica com aquela ideia de analisar o que aquele canal está mandando para cada um dos seis auxiliares. Então, a gente sempre tem essa visão. Ah, eu estou mandando um pouquinho de violão lá para o vocalista, estou mandando um pouquinho do violão lá para os back vocals. E olha, todo mundo aqui, né? Todos os seis auxiliares, todos esses seis auxiliares aqui, estão recebendo um pouquinho do meu violão, né? Já se eu chegar no baixo aqui, você vai falar, olha, caramba, o vocalista não está recebendo o baixo ali nas caixas dele? Não, porque o baixo já está lá atrás, né? Com o amp lá, batendo, né? Aquele cubo batendo o baixo lá. Todo mundo já está ouvindo naturalmente. O vocalista não precisa do baixo saindo aqui no monitor dele, né? Até porque o monitor dele nem tem a capacidade, né? De reproduzir bem os graves, né? Então, não tem. Eu não estou mandando o baixo ali para o vocalista. Basicamente, para quem que eu estou mandando o baixo? Eu estou mandando só ali para o fone de ouvido do baterista, por exemplo. Porque o baterista e o baixista trabalham ali em conjunto, né? Eles que formam essa base legal, essa batida legal da música, tá? Mas até então a visão nossa é restrita a isso. A gente olha a um canal e está acostumado a analisar o quanto desse canal eu mando para cada auxiliar. E se eu mudasse o ponto de vista? E se eu chegasse aqui agora e clicasse no barramento 1? Clicasse aqui no barramento auxiliar que vai para o vocalista. Veja o que aconteceu. A posição dos faders mudaram, né? Olha, eu não estou vendo mais a mistura que vai para o público. Quando eu clico aqui, eu estou vendo a mistura que vai para o barramento 1, o auxiliar 1, o vocalista. Então, isso aqui, que vocês estão vendo aqui, é uma representação dessas primeiras barrinhas aqui de cima. Olha, segue comigo. Se você não tinha prestado atenção nisso antes, guitarra, eu estou mandando lá para o auxiliar 1, só um pouquinho de guitarra. Está aqui, olha. E agora eu vou mexer aqui embaixo e você vai olhar lá em cima e vai ver a barrinha mexendo. Olha só. Por quê? Porque é a mesma coisa. Só que agora, ao invés de eu estar no ponto de vista de o quanto eu estou mandando desse instrumento para cada auxiliar, agora eu estou no ponto de vista de esse auxiliar 1, o quanto ele está recebendo de cada canal. Ok? Vamos lá? Seguindo o exemplo que eu tinha dado do baterista, eu vou lá agora no barramento 6, no auxiliar 6. E agora eu estou vendo, olha, o quanto que o baterista está recebendo, está vendo, olha, de cada um dos instrumentos. Então, eu mudei a minha visão. Vamos correr cada um deles, olha. Essa é a mistura que eu fiz para o vocal. Essa é a mistura que eu fiz para o back vocal. Essa é a mistura do tecladista. Violão, geral e bateria. Ok? Eu acredito, né? Eu estou falando um pouquinho pausado, estou chovendo no molhado, mas eu acredito que vocês tenham entendido. Senão, volta de novo o vídeo, vê de novo esse pedacinho. Mas olha só como é que mudou, olha como é que é legal. Agora, ao invés de eu ficar preso aos nobs lá em cima, pega toda aquela fileira de nobs e tem que olhar a posição angular dos nobs, eu estou vendo com faders, né? Você tem uma visão, é muito mais interessante você ver essa onda, esse posicionamento dos faders. Eu estou vendo com os faders o que eu estou mandando lá para o barramento 6 aqui, que é o baterista que vai ouvir. O legal, gente, é que dá a impressão, agora sim dá a impressão, mais do que nunca, né? que você está servindo por 7, né? Você está fazendo a mixagem do PA e está fazendo mais 6 mixagens aqui diferentes, tá ok? Eu preparei mais um slide aqui para a gente fazer agora uma comparação interessante que também dá nó na cabeça do pessoal ainda, que vai ser complemento disso que eu estou falando. Essa é a nova forma, então, com a qual eu estou enxergando cada uma dessas mixagens. Olha como fica muito mais intuitivo, né? É como se eu tivesse mais de um operador, mais de uma mesa de som, onde cada um estivesse cuidando de uma parte diferente. Então, eu tenho aqui toda a minha mixagem para o PA, eu estou recebendo cada um dos meus canais, estou fazendo essa mistura, essa mistura está indo ali para o LR, né? E eu não coloquei aqui os 6 auxiliares, mas eu representei aqui o auxiliar 1 e representei o auxiliar 6 para vocês. Então, veja, numa outra proporção, eu tenho uma outra mistura desses mesmos canais, né? Sendo mandado ali, então, para o auxiliar 1, que é para o meu vocal. E, como nós já falamos, eu tenho toda uma proporção, toda uma mixagem diferente que eu estou mandando para o auxiliar 6, que é o meu baterista lá que vai receber, tá? O legal, gente, é isso, é eu conseguir na interface enxergar cada uma das mixais auxiliares representadas por fader. Eu acho que isso é o grande diferencial, tá? Agora, você se prepara aí que eu vou dar um pouquinho mais de nó na sua cabeça aí, tá bom? Eu vou voltar numa outra tela aqui, onde eu tenho novamente o mixer analógico e vou falar para vocês o seguinte. Você que está me assistindo aí, você que sabe para que servem esses botõezinhos aqui, tem uma linha ligando, né? Os dois conjuntos, os dois barramentos de auxiliar. Para cada canal, tem uma linha ligando nesse botãozinho chamado pré. Você sabe para que serve isso? Muitos já sabem para que serve e já sabem como operar. Alguns não. Então, eu vou ensinar para vocês qual é essa diferença e o mais legal, já vou ensinar para você qual é essa diferença aqui no mundo digital. Muito bem. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Para facilitar a nossa aula, eu vou reduzir aqui os dois desenhos nossos, as duas imagens, para apenas um canal, tá? Eu só escondi todos os demais canais aqui, deixei só um canalzinho, só para a gente fazer análise para um canal e não confundir muito vocês. Vamos lá. O que essa linha aqui está representando? Eu estou dizendo para vocês que quando o som, quando o áudio entra lá no meu canal 12, quando ele entra lá no meu canal 12 e eu faço essa mixagem para mandar para o público, depois que ele já equalizou, já passou por gate, por compressor, etc. Esse áudio, ele entra para eu fazer essa mixagem para o público. imagina que dentro do mixer, lá dentro do mixer, é como se eu pegasse uma cópia desse sinal, tá? Eu peguei uma cópia desse sinal e trouxe, tá? Para fazer, então, essa outra mixagem, por isso é chamado de barramento, é como se eu tivesse um outro barramento. Virtualmente, é como se eu tivesse uma outra mesa, né? A gente já entendeu isso. para fazer, então, a mixagem aqui para o auxiliar 6. Então, é uma cópia do áudio que eu tenho lá. Então, o que acontece? Qual vai ser o comportamento desse ajuste aqui? Interprete da seguinte maneira. Independente do volume, presta bem atenção nisso, independente do volume, independente do ajuste que eu faço, independente do quanto eu estou mandando do over para o PA, independente disso, eu estou controlando o quanto eu mando lá para o ouvido do baterista. E é independente mesmo. Se eu, de repente, zerar o over aqui, ninguém vai ouvir, é só título de exemplo, mas zerei o over aqui, ninguém vai ouvir o over lá no público, esse cara aqui, como eu mandei, ajustei aqui um pouquinho, esse fader um pouquinho para cima, mesmo se eu zerar o over lá no público, o meu baterista continua ouvindo o over. Por que isso? Porque eu peguei o meu som lá de cima, eu peguei uma cópia do sinal do over lá de cima. Isso é chamado de sinal pré-fader. Pré, porque vem antes do fader. De qual fader? Do fader que faz o ajuste aqui da mixagem principal. Ok? Isso é o pré-fader. Vamos seguir para o segundo exemplo. Eu tenho agora aqui, vocês estão vendo agora aqui, uma setinha amarela, onde eu estou falando para vocês que depois que o sinal do over passou aqui por esse fader que eu faço a mixagem principal, depois que passou por esse fader, eu pego esse sinal e mando para esse outro fader onde eu estou fazendo a mixagem aqui para o auxiliar 1. Então, agora, eu estou pegando esse sinal do over numa condição de pós-fader. Esse sinal, depois, está vendo? Aqui embaixo, depois que ele passou por esse fader da mixagem principal, é que eu vou tirar esse sinal e vou fazer a mixagem para o auxiliar 1. Isso significa que eu vou fazer um certo ajuste aqui para o over sair lá nas caixas principais para o público. E como eu peguei esse sinal pós esse fader aqui, aqui vai ser como se fosse uma torneirinha embaixo da outra. Eu estou fazendo agora um ajuste, mas que é proporcional a esse ajuste de cima. Então, significa que nesse momento agora, se eu zerar o over aqui em cima, se eu baixar todo esse fader da mixagem principal aqui, não vai sobrar nada do sinal para chegar nessa mixagem do auxiliar 1. Então, mesmo que esse fader esteja no máximo aqui, não chega nada aqui embaixo para ele se eu zerar esse fader aqui de cima. Então, essa é a diferença de você mixar pré-fader pegando a sua mixagem do auxiliar 6, por exemplo, antes de passar pelo fader principal ou fazer a mixagem pegando depois do fader principal. Se eu for comparar com o analógico, está aqui, se eu chegar aqui no meu canal 1 e pressionar esse botão, eu vou estar falando que as minhas mandadas de auxiliar 1 e 2 vão ser pré-fader, ou seja, antes do fader principal que está aqui embaixo. Então, independente se eu zerar o volume aqui embaixo desse canal, eu consigo continuar mandando para os auxiliares. Se eu soltar esse botão, não é mais pré, se não é pré, é pós. Significa que eu estou pegando, então, esse meu sinal para mandar para os auxiliares aqui debaixo, depois que ele já passou pelo fader principal. Então, se eu zerar o fader desse canal, não sobra nada para eu mandar para os auxiliares, mesmo que eu coloque esse knob aqui no máximo. Beleza? Então, para você que nunca teve o contato com pré-fader e pós-fader, faça o teste ainda aí na sua mesa analógica para você pegar essa sacada aí e poder seguir com a gente aqui na aula do Mixer Digital. Passando para o próximo slide aqui, eu vou expandir então essa imagem e agora veio mais uma informação interessante aqui para você. Além de eu expandir todos os canais, eu estou mostrando uma área aqui em cima que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês lá na interface que essa área é o que faz com que eu consiga determinar o modo de trabalho que eu quero para cada um desses canais. Se eu quero que eles trabalhem em pré-fader ou em pós-fader. Então, se eu liberar aqui, olha, nesse caso eu marquei que tudo que vai para o auxiliar 1 é esse barramento, essa mixagem do auxiliar 1, todos os canais estão trabalhando em pós-fader. Então, veja que todos os sinais, tá? Desde a voz até o over estão sendo capturados depois desses faders principais. Por isso é pós-fader. Então, se eu simplesmente zerar qualquer um desses canais aqui, ou seja, se eu não mandar um canal desse para o LR, se eu zerar esse canal aqui, não vai sobrar sinal nenhum aqui para baixo. Eu posso ajustar o que eu quiser nesse fader de baixo e como o sinal está vindo pós-fader principal, não vai sobrar áudio nenhum. Se eu for analisar agora a segunda ou a sexta mixagem, que é o que vai para o barramento 6 para o auxiliar 6, todos esses elementos eu estou mandando para o ouvido do baterista em caráter de pré-fader. O que significa isso? Que o ajuste que eu fizer para ele aqui vai ficar o evento inteiro. Então, eu vou passar o som com ele e o quanto ele está ouvindo do bumbo da caixa do hi-head do tom do over inclusive do baixista o quanto ele está ouvindo desses elementos não vai mudar o evento inteiro a não ser que ele peça para eu fazer uma alteração. Mesmo que durante o evento eu mexa na mixagem da bateria e do baixo. Então, durante o evento eu estou vendo que eu tenho que tirar um pouquinho do over eu tenho que realçar um pouquinho do bumbo eu vou mexer um pouquinho no baixo eu vou mexer nesses elementos aqui durante o evento para o público mas como essa mixagem aqui do auxiliar 6 do baterista está pegando tudo em pré-fader antes do fader da minha mixagem principal o que eu mexer nesses canais aqui olha não vai ter alteração nenhuma para o baterista o tempo todo o baterista vai ouvir essa mesma mixagem ok? Já os primeiros canais de voz até guitarra eu estou mandando aqui para o baterista em caráter de pós-fader significa que se eu atenuar um pouquinho a guitarra realçar a guitarra se eu alterar aqui o volume das vozes proporcionalmente essa mistura desses canais de voz até guitarra proporcionalmente eles vão também ser alterados aqui para o baterista sem eu vir e mexer aqui muito bem onde eu encontro então esse ajuste vamos lá eu vou pegar o barramento 1 eu vou chegar aqui na aba sends muito bem nesse momento então eu tenho exatamente a visão que eu mostrei para vocês lá como a nossa análise está sendo feita até o canal 12 aqui então lembram que todos esses 12 canais aqui eu estava colocando então nesse caráter de pós-fader já se eu chamar aqui o último barramento barramento 6 barramento que está indo para o baterista os 6 primeiros canais estão em pós-fader e os outros 6 canais dos 12 que a gente está analisando aqui estão em pré-fader então está aí é aqui que você encontra então como selecionar pré-fader pós-fader bom mas graças a deus existem os curiosos é a turma que quer aprender é a turma que observa e que já está olhando aqui já está falando lá peraí 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 cara mas olha ainda tem como ajustar se o canal vai trabalhar input pré-equalizador pós-equalizador ou ainda vai trabalhar como subgrupo que que é isso cara até agora a gente precisou desse tempo todo só para explicar chegar até o ponto onde eu vou fazer mixagem pré e pós-fader e esse resto aqui o que eu faço com isso então para isso eu vou chamar uma outra telinha aqui só para poder recapitular com vocês esse conceito de que quando eu comecei essa conversa toda eu falei para você que olha está vendo as setinhas azuis está representando aqui para mim esse áudio que já passou pelo ajuste de ganho já passou pelo gate já passou pelo equalizador pelo compressor aí está vindo aqui embaixo só para ser mixado então o conceito de pré-fader ou pós-fader está subentendendo que aqui para cima eu já tenho todo esse tratamento de pré-amplificação da mesa equalização gate e compressão beleza mas e se eu abrir um pouquinho a minha mente e imaginar o seguinte e se esse sinal que eu estou pegando aqui em cima eu estivesse pegando ele mais para cima ainda eu estou pegando ele lá em cima na entrada mesmo do sinal eu posso pegar esse sinal ali antes do equalizador eu posso pegar esse sinal depois do equalizador então basicamente é isso gente eu posso simplesmente pegar esse sinal num nível mais acima do que eu peguei aqui no pré-fader para que serve isso? se eu pegar o canal do violão por exemplo o canal do violão eu não tratei esse canal eu tratei se eu chamar aqui a tela mixer eu coloquei um gate de repente nesse canal do violão eu equalizei eu de repente eu comprimi como eu fiz todo esse tratamento aqui esse tratamento ele vai ser refletido no que eu vou mixar para o público mas de repente o violonista fala assim para mim olha cara eu não queria ouvir esse tratamento que você deu eu queria ouvir o sinal puro do meu violão então se eu chamar aqui olha o barramento 4 está vendo o barramento 4 que é a mixagem que vai para o violonista de repente o violonista não quer ouvir de novo ele não quer ouvir esse tratamento que eu dei aqui que vai refletir para o público então estando aqui no barramento 4 que é do violonista eu vou chegar aqui em cima em sendes e vou colocar esse auxiliar do violão por exemplo em pré e que antes mesmo de equalizar eu peguei o sinal do violão para mandar para o próprio violonista aqui beleza então essa é a tratativa eu posso pegar direto na entrada posso pegar antes do equalizador depois do equalizador antes do fader depois do fader ok vai sobrar agora o subgrupo que esse sim eu vou dar uma paradinha aqui e vou dar um exemplo para vocês que tem uma aplicação especial bem interessante para quando eu seleciono aqui como sendo subgrupo beleza gente respira aí tá respira aí porque para quem não tem não tinha essa visão não tinha esse conhecimento ainda não teve essa experiência tá com múltiplas mixagens cada um para um fim cada um para um auxiliar um pegando de pré de pós tá dá um pouquinho de nó na cabeça tá mas a minha dica sempre é a mesma volta o vídeo e assista cada pedacinho quantas vezes for necessário para você conseguir assimilar tá eu vou parar por aqui hoje porque senão vocês não vão me aguentar mais falando nesse vídeo de hoje mas do jeito que eu estou aqui tá eu vou dar sequência vou gravar já uma segunda parte desse vídeo não vou fazer vocês esperarem tá bom uma semana inteira para a segunda parte ali no meio da próxima semana a gente já libera esse vídeo já para vocês darem continuidade nesse ensinamento tá bom mas eu preciso fazer uma pausa senão vocês não vão me aguentar falando aí tá o jabá nosso no final do vídeo aqui né a nossa propaganda continue se inscrevendo obrigado porque a gente está inscrito não deixe de curtir os nossos vídeos isso é importante deixe o vídeo mais relevante no canal volta às vezes o assunto você chegou só pela compressão só pela mixagem só pelo barramento volta assiste os outros vídeos da série também sempre tem uma coisinha boa para você aproveitar sempre tem uma coisinha legal que você vai aprender ali tá e você ajuda a gente porque você está divulgando todos esses vídeos e falando em divulgação né manda aí para a turma manda para a banda manda para os amigos né o pessoal do grupo de louvor da igreja manda para todo mundo ah mas eu só toco né eu não quero saber muito de som é importante a equipe né saber um pouquinho sim é importante você ter esse conhecimento até para você conseguir conversar melhor com o técnico né na hora de você solicitar por exemplo um retorno um ajuste que você quer de repente ele não está entendendo né o que você quer dizer para ele o ajuste que você está pedindo a qualidade do som que você está pedindo para ele tá bom obrigado e olha fique esperto que já tem continuação desse vídeo até mais gente fique com Deus tchau 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 tchau